O sentimento quando acaba Coração tão bizarra Tão vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor me dá prazer Eu não sinto em meus braços Só sei o que é capaz Nessa mão pra te ouvir Eu não sinto em meus braços Só sei o que é capaz Nessa mão pra te ouvir Eu não sinto em meus braços Nessa mão pra te ouvir Vai ser melhor ali, vai ser melhor assim Pode esquecer, se você está ali atrás da sua vida É bom pra você, mas tem que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída